Tchau, tchau. Eu quero pulinhos e raios, eu quero... Onde é que estão essas peripécias? Ah, fui tentar inverter aqui e me ferrei. Nossa. Vai ser melhor essa fase aqui. Deu ruim, Doctor. Não consegui ir de pra. Ah, não, 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 um buraco aqui. Também cai na água de novo. Também cai na água de novo, cara. Pô, não conheço terreno, fica complicado. Desce aqui, o que é isso? Ah. Opa, achei um raiozinho. Você vai dar onde isso aqui? Isso aí, cara. O que é? Peguei... Ah, mas ele me bateu e eu caí na água. Oh, meu Deus. Ah. Acabou com a minha vida. Ai, don't... Que isso, que isso, que isso, que isso? Ui, me salvei. O Bernardo deu um pulo aí alternativo e vá. Caralho, eu sou... Porra. Caraca, mas a gente tá com cinco vidas. Que que é isso? Graças a Deus. Não, quase cai na água. Não, eu já morri para a água as três vezes, eu acho. Cinco vidas. É, é isso que eu tô falando. Tô falando molinha aí. Você é um gato. Não, porque eu cuido da minha e não da dos outros. Eita. É, e acabou de acabar com a minha, né, Amaz. Papas? Amaz, e eu agora que sou TikToker oficial? Me diz aí, o que que eu faço na minha vida agora? É, eu fiquei sabendo, cara. Cara, agora eu tô aproveitando essa vida glamurosa. Vida glamurosa, cai na água de novo. Vida glamurosa de TikToker. Esse laranja maldita aqui, cara. Merda, acabou bem agora. Eu acho que eu vou... Eu tô com o pulinho no bolso aqui, hein. Ficou faleci, hein. Eu tô com o pulinho no bolso também. Ah, então... O problema é que o pulinho... Oi? O pulinho não me salva do... Da água. Exato. Mano, o cara pulou aqui, nada a ver. Nossa! Ah, cara, eu fui de base. Ela já foi. Vamos lá. Cara, com a minha... Ô, 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 doctor. A gente tem que resolver isso aí. Olha, 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 a misera aí. O aama X tá embrasado aí pra cima da gente. Caralho, tô com o pulinho na hora. Ainda bem. A gente tem que caçar. Nossa, quase que eu tomei de otário aqui. Eu tô jogando com o olho a menos aqui. O que? Tardendo? Sei lá por quê. O que que você usou aí, hein? O que que você usou antes de começar essa live, ô, doctor? Eu usei trem bolona. Quê? Trem bolona e durata estômago. Ai, não! Ih, eu tenho uma vida ainda. Ih, caraca, eu machi... Boa, doctor! Vambora. Calma aí, parceria aqui. Ah, não. Ah, não. Não morreu. Caiu? Ah, não. Eu que eu tava machi com quatro vidas. Tenho que fazer o comeback da histórica. Ah, não dá. Tem três segundos só, mas a gente levou. O regulamento como? Regulamento. Agora tá valendo. Vamos lá. Então, peraí. Então, teve uma só e a arma a gente ganhou. Foi isso? Isso. Yes. Vambora. O que que é liberado? O meio. Tem um meio aqui? É. Aí fica o seu risco aí, porque... Não. Eita porra. Mergulhou? Talvez eu tenha me matado. Viu, doc? Acho que eu me matei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, quem? Ah, eu morri. Mas eu não encostei em nada. Foi roubado aqui, hein, ô doctor. Você ficou preso ali? Não. Eu pulei. Aí o meu bicho subiu. E quando ele desceu, ele encostou no chão e morreu. Esse poderzinho na velocidade é o pior. O doctor fez uma arapuca. Arabuça. Se a arabuça serve... Ah, não. Nossa, o que que eu fiz? Pataquata, velho. Ah, não, cara. Caraca. Matou dois e se matou esse peço. Pô, já morri várias. Eu morri três. Caraca. Tu tentou me afetar, velho. Ah, não é possível. Eu peguei o punhinho. Tu pegou também? Teve John's stuff. Não, Igor, não. Sim, senhor. Caramba, eu vou ficar bem quietinho na moral aqui, mano. Na moral. Eu vou ficar bem devagarinho aqui. Dez quilômetros por hora, porque... Bem na boa aqui, mano. Na humildade. Na humilde. Na minha humilde residência. Cuidado que é nessas horas que o Arma-X aparece e pega de jeito. Uhum. De lá. Com certeza. Nossa. Oh, meu Deus. Ah, e eu caio na água sozinho. É brincadeira. Aí é duro. Eu, na verdade, tentei desviar do bagulho e acabei caindo na água. Triste. Putz, acho que eu me matei de novo. Olha isso aqui, Dan. Nossa. Quem é esse rosa? Ai, eu pego. O cara fez um caracol ali. Vou aí, vou aí. Eu tô bom. Eu tô bom. Quem é esse laranja? Vai ter que... Vai ter que o quê? Ai. Ah, mentira, que você sobreviveu, velho. Claro que eu sobrevivi. Esse rosa aqui, velho. Ah, meu Deus. A gente errou com a vida do Bernardo. Na nossa brinquinha. Eu tinha acabado de você, cara. Pô, mas como é que você se salvou dessas que eu fiz aqui pra tu, hein? Me explica. Ah, David Jones, eu... Me explica. Conseguiu a impulsão. Ah, mas a gente tá doutrinando esse mapa. Né? Ah, com cinco vidas aqui, quem é? Ah, vou adorar. Hum. Nossa. Isso me salvou. Falei que esperava que vocês gostassem. Minha nossa, vai me matar. Boa. Porque minha moto pulou sozinha, cara. Aí você viu, Amarckx, que aí se você tiver HBO, você não precisa assinar HBO Max, você já tem. Cara, eu vi, inclusive foi assistir um negócio ontem e achei horrível a legenda, cara. Também. Horroroso. A legenda tava no canto esquerdo da tela, no PC, cara. Que bagulho bizarro. Ah, não. Me deu um negócio, tive que desligar a legenda, porque eu não conseguia prestar atenção em nada. Maranja. Já viu o Snyder Cut, Doc? Oh, Amarckx. Caralho, como que eu vi? Ainda não, eu não vi nem o... O normal. É, mas bem. Snyder Cut? É, olha, o Doc tá na frente agora, hein. Arma X. Quem é vocês que ficam aí falando de mim, cara? O Doctor me azucrinou duas vezes. Ah. Peguei o Bernardo. Vou pegar o do... Duro. Só na minha última vida. Eu também. Você sempre me pega. Pega de jeito. Olha o Dava Jonas aqui. Nossa. Conseguiu prever que eu chegaria antes na parede. Olha o Pulinho salvando aí, Arma X. Fala do Pulinho. Rapaz, se pudesse eu não esperava, hein. Pulinho, né, cara? Pulinho é incrível. Olha a sério o que tu tá fazendo aí, Bernardo. Eita, 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 não. Eu sou morto. Empate? Ah, não, ganhei. Agora que eu vi. Acabou, já? O Doctor ganhou? Ficou com uma vida, velho. De quatro é melhor, não tem jeito, não. É. O cara anda bem... Não! Cara, tu me jogou. Oba! Estratosférica, velho. Ah, não, tu não morreu, não? Não. Ah, não, ah. Ah, ah, te matei, mas o Bernardo me puniu. Implacável. Eu não vim aqui até agora, deixa eu ver. Eu pulei na água sozinho, eu sou burro. Sim. Ah, sim. Sim. Mas é claro. Eu acho que eu quero saber, vamos jogar o One Ring juntos? Ah, eu me fodi. Eu também. Pelo menos eu peguei o Doctor. Quero pra caralho jogar essa porra. Porra. Ah, não deu. Ah, não deu. Meu Deus! Não! Ah, Doctor. Não! Essa fase não tá dando pra mim, não. Não tá... Não tô... Quero solicitar o Vara aí, que essa fase aí não... Foi boa, não. Pô, ganha outra. Solicitar a Vara? Esse pulinho inútil aí, eu ganhei no Vara. Não pulei nem inútil, não. Pulei bom. Não tô vendo nada do que o Vara. Ah, tá. Ah! Seu puto! Morto. Doutor, doutor, cara. Meu pulinho! Ai! Prejudicado. O BJ saltou o meu pulinho. Cara, doutor? Ah, não era pra tu ter saído vivo disso, cara. Não fosse o pulinho. Ah, não! Tu vai junto, tu vai junto. Me levou pro inferno! Já tô com zero. Isso aqui foi totalmente... Vamos pra próxima. Oh, yeah, boy. Mas daquele que tinha uma bala só, que eu esqueci o nome. É, conta de suas balas. Isso! Ah, minha moto bateu ali. É, isso aí eu não... É isso que acontece com... Quando aconteceu, eu fiquei puto. Não bati em porcaria, nem eu morri do mesmo jeito. Dei mal. Vai sobreviver. Adeus, Dava Jonas. Não! É. Saudades do Minecraft. Quando é que sai coisa nova? Saiu já, mas... Não, Bernan! O zero que a gente tava no nosso servidor, ele tá... Ele tá de mudança. Ele não conseguiu isso mudar ainda. E ele tem que mexer no mapa pra caralho pra botar esse novo update, sabe? Ah, peça. Ih, o Doutor pegou! Ih, o pulinho! Ah, a gente tem sempre um pulinho no bolso. Foi o que salvou aqui, hein? Porra. Tudo por um pulinho, é uma X, hein? Não deu. O pulinho desaparece. É, não. Esse bagulho some. Não, não. Ah, ô, Bernan... Nossa, eu fiquei com medo de me matar. Ficou com medo. Ninguém matou ninguém. Chupão gostasse. É, tipo Copa América, que os dois times só não querem tomar gol, acaba que ninguém faz nada. Fica o jogo inteiro nisso. Ai, ai. Cara, aquele Brasil... Cara, aquele Brasil, o Codô foi muito triste aquele jogo, cara. Na moral. A pica da Copa América é que, porra, ninguém quer jogar contra o Brasil, cara. Todos os times vão me acordar. Nunca querem jogar, cara. É muito chato. E se matou? Eu matei sozinho, eu não tava vendo. Tava cansando do Brasil, cara. Olha só o que a Céleção Brasileira faz. Nossa. Faltando três segundos. O doctor levou, hein? Eu ia pro doutor, velho. Porque senão ia pra prorrogação. Ia pra prorrogação. Mas sabe qual é a parte boa? Tudo isso. Que a Copa do Mundo é ano que vem. Isso. É, pena que é no fim do ano. Ah, é. É, bem no fim, né? Ai, porque eu queria... Eu também, cara. Ah, a gente... Porra, cara, a Copa 2018 foi incrível. Foi. E olha só, eu acho... Acho que é até bom o Arma X ser no fim do ano. Sabe por quê? Porque aí eu acho que já vai ter passado um pouco mais a pandemia, né não? É, é. E aí dá pra gente fazer aqui o churrascapira louco. Todo mundo junto de novo. Cara, que vocês não tem ideia. Na Copa 2018, esses moleques se mudaram pra minha casa em São Paulo. Você não tá entendendo? Incrível. Geral ficou lá. A gente acordava vendo o jogo o dia inteiro. Era só futebol. Que, meu Deus, foi muito foda. Puta merda. Cara, foi da Copa, né? Que a gente foi comprar os negócios do churrasco. A gente comprou cerveja pra caralho. Aham. Acabou tudo um dia antes do churrasco. Acabou tudo um dia antes do churrasco. Acabou tudo um dia antes do churrasco. É, teve que comprar de novo. Teve que ir de novo. Saudade de tomar uma cerveja. Teve que ficar louco. Mas outra coisa boa também é que vai ser no verão, né? É, calosão, exato. Como todo mundo tem desculpa pra ficar... Ah! Pô, peguei! Peguei esse puto. Nu. É, uma pela desculpa. Agora acabei de aparecer na minha mente a cena de todo mundo no sofá nu, suado. Isso aí não é mal no churrasco que a pira. Ah, isso aí já é. Eu te mando uma foto se tu quiser. Fuck. Caralho. Tu se matou pra me matar, velho. Meu Deus. Caralho, soranando. Esqueci o nome. Só por causa disso eu vou me vingar agora. Vai nada. Vingar de um leve osso. Vingar de um leve rula. Que isso, cara. Onde estão as boas maneiras? Opa. Eu tô aqui bem na boa, mané. Na moral. Tô aqui jogando que nem Equador. O Equador é mais forte? Pensei nisso. Não, não. É na hora que eu ia pegar o pulinho. O pulinho sumiu, cara. Não. Nossa, pensei que ia me jogar. Caralho, doctor. Como que tu não tomou? Eu tomei agora pro Armax. Eu fui direto no rabo. Ah, não. Ah, não. Doutor tá foda. Doutor é foda. Cara, isso não é justo. Para com... Seus amigos. Ai. Caralho, meu tempo, velho. Isso é muito rápido. Eu tinha o que tu tem. Deixa eu crer. Ah, Deus. Cara, você não acredita no que eu fiz aqui. Ah, não. Mentira. Você não morreu. Cara, o Dava tá com seis vidas ainda, tá? Família Palmeira. Cara, o Dava ali, cara. Não, Dava. Irmão, eu dei o pulinho. Ah, não. Não, 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 não. Ah. Boa, Bernou. Eu morri na parede. Eu me matei porque eu tava olhando o Dava, velho. Boa. Porra. Pelo amor de Deus. Olha quem tá aqui. Sai. Sai, seu puto. Agora foi muito bom. Agora foi muito bom. Isso não. Ah, cara. Tava benzão. Já me fuderam aqui duas vezes. Tomei o double kill. Oh, fuck. Nossa. Morreu todo mundo? Oh, fuck. Morreram umas três. Caralho, morreram umas três, velho. Quem gostou de ser foi o Maxx, o A6 entregando pra ele, a vitória. Já aconteceu, hein. Foi o engavetamento. Foi engavetar ele agora. Não, caçar ele. Nossa. Pagada. Não. Ih, ah, caralho. O Bernouco se fudeu na minha mão aqui agora. Me fudi. Tem que matar o Maxx, não, Doctor. Eu fui tentar caçar ele ali. Vai matar o Roche, né? Vamos, vamos. Isso. Oh, Doctor, tu vai me matar pra quê, posso saber? Eu tô com zero vidas. Eu não quero te matar. Ah, o Doctor se matou. Ah, não. Que isso, o Bernardo? Tentei matar o Bernardo se me fudir. Se fudir? Porque, cara, eu não entendo. Sabe o que? A gente bota um rosa e um roxo. A gente ia botar um azul, sei lá, né? Eu morri. Eu morri. Caralho, eu me matei três vezes, velho. Quase que eu me mato. Mas eu tô tranquilo. Ô, Doctor. Tem mais uma rodadinha depois dessa? Depende. Eu acho que se o Doctor ganhar não, mas acho que não vai ganhar, porque o tempo vai acabar. Aí vai ter mais uma. Ah, não. Fiz um ataque suicida pra cima da Arma X e me fudir. Nossa, o Arma X deu o pulinho agora no final, louco. Bom. Então tá dois a dois aí, Arma X e Doctor, né? Mas é um bacanal? Opa. Essa é a palavra que os jovens não conhecem muito essa palavra, não. Infelizmente. É uma palavra aí. Ah. Ah. Que é bem bacana. Todo mundo jogando com o regulamento debaixo do braço aí. Ninguém morreu. Ué. Ah, meu. Caralho, eu fiquei vivo. Nossa, mano. Como assim, cara? Meu Deus. Meu Deus. Ah, mas eu levei o Doctor também, vai. Se matando aqui. Simas Turbo? Simas. A grande. Bernardo, eu pensei que a gente era amigo, eu pensei que a gente ia fazer a marca, mas me fez do outro lado, mas me traiu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Alô, me traiu? Bem feito, eu não posso perder um negócio desse. Os dois morreram ainda. Ah, cara. Uma atitude de... Ah, 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 ah. Ui, 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 ui. Deu uma jogada arriscada ali pra cima do Doctor, acabou que sobrevive, mas não matei o Doctor. Ah, 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 ah. Isso, Doctor? Que isso? Eu pego que eu fiz a curva muito mal, cara. Eu quase me ferrei. Bate na parede ali. Ah, 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 ah. Verdinho quase me matou, cara. É? Quase me matou, tá bom, né? Pensei que o Verdinho não matasse. Caralho, aí o Bernardo jogou mal. Droga. Nossa, quase morreu pro Red. Alguém morreu pra mim, hein? Quase morreu não serve pra mim, não. Não! Isso, você sumiu com o rastro dele. Graças a Deus. Olha a merda que tô fido. Aí, ó, aí, ó. O cara tentou jogar pra cima de mim ali na maldade, mané. Eu tentei te derrubar. Nossa, consegui a pulheta. Ai, eu passo aqui? Bernardo. Opa. Por que tu quis passar ali, cara? Tudo bem. Não fui eu que te matei não. Eu sei, mas eu te viro que tô vindo. Caralho. Alguém mata o Doctor aí, na moral. Cara, eu mando uma foto da busanfa pra quem mata o Doctor. Ah, ele vai me matar, isso sim. Vai precisar matar ele das vezes. Não, 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 não. O tempo tá acabando, a gente tem que matar ele logo. Galera, só peguei uma pergunta aí pra galera que tá me perguntando do Croy. Alguém sabe se o Croy ainda faz live, se ele faz alguma coisa? Ou ele só vê o jogo do Corinthians e reclama? Eu tô achando que o Croy não faz mais nada, hein. Quer se aposentou. Cara, não é possível que o Doctor não morreu, cara. Só nerd. Alguém assassina esse homem. Malemolência. Ih, rapaz, acho que o Doctor vai levar, hein. Justiça. Ah, não acredito nisso. Vou ler comentário aí. O povo tá falando que ele tá aposentou. 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 Também, né, até quando vai ficar fazendo essas coisas ridículas que é postar coisa na internet, né, cara? Chega uma hora da idade, a pessoa tem que dar prioridades, né? Pelo amor de Deus, né? Pô, e ninguém mata o Doctor, cara. Ele ganhou fácil. Vocês também são incompetentes. Ah, eu morri. Como é que você não morreu, Almas, explica. Você tá piscando. Caraca, pulei isso. Eu me fudi. Dei um pulo louco aqui e cai na água.